Sinto um imenso vazio E o Brasil que era o costume Serviu, não serviu para mim Juventude, aventura e medo Este serão enxergar Para te tirar um pedaço do meu coração É teu descansado com as mãos Pelas mãos de Deus E as imagens Transmissões supridas Eu simizo Eu protesto e juro E as imagens Se inscreva no canal Morte o primeiro avião Eu não vou voltar E quem vem cá ficar É a comida de ti Terra linda Só que ainda vinda Te virá a voz Meus cenários sem direção Eu até sei quem são Sim, eu sei Você sempre faz confusão Diz que não me entende Vem, vem chorando Vem pedir desculpas Vem sabendo Dividir o mundo entre nós 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 Vamos lá. Vamos lá.